Estamos de volta agora com as últimas e principais informações e notícias que já repercutem nessas últimas horas do dia de hoje. Chega a gente notícia que é confirmada em vários veículos de comunicação que envolve um dos mais queridos padres do nosso Brasil, o padre Marcelo Rossi, que ficou bastante conhecido com seu sucesso, colecionando uma legião de fãs por todo o país. Em instantes a gente traz tudo o que teria acontecido, que está envolvendo o nome desse grande religioso. E últimas informações a respeito do estado de saúde do cantor Anderson Leonardo. E notícia, gente, bastante complicada que envolve o filho do presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, o Luiz Cláudio Lula da Silva, situação, gente, que envolve até mesmo justiça. Em instantes todos os detalhes dessas informações que acabaram sendo confirmadas. Mas antes de eu te contar todos os detalhes dessas informações que acabaram chegando, só vou pedir para você, se for novo por aqui, já aproveita e inscreva-se em nosso canal. Siga a gente também lá no Instagram, arroba, clique em News Notícias. E nos dê aquela força clicando no like. E também já aproveita e ativa o sininho das notificações para receber sempre em primeira mão os novos vídeos. E vamos às notícias logo após a vinheta. Pois bem, pessoal, vamos iniciar trazendo nessa informação que envolve a família do presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. Aproveito e pergunto para você, você está gostando do governo de Lula? Está achando que o Brasil está melhorando? Sim ou não? Deixe sua opinião aqui nos comentários. Pois bem, pessoal, segundo informações publicadas pelo portal de notícias G1 do Grupo Globo, O Tribunal de Justiça de São Paulo acabou determinando que o senhor Luiz Cláudio Lula da Silva, filho caçula do presidente Lula, não pode, galera, se aproximar da médica Natália Skin Cariol, ex-mulher dele. A decisão também ordena que ele deixe o apartamento onde ele vive com ela. Vale destacar que nesta última terça-feira, Natália registrou um boletim de ocorrência contra Luiz Cláudio na delegacia da mulher de São Paulo por conta de violência doméstica. Vale destacar que ao registrar esse boletim de ocorrência, a médica afirmou que teria, gente, sido agredida com uma cotovelada durante uma briga que aconteceu em janeiro desse ano. Ela também afirmou ter sido vítima de agressão verbal, psicológica e moral. Segundo informações, os dois viviam em uma união estável há dois anos. E teria dito, né, que não teria denunciado o ex-companheiro antes por ter sido intimidada por ele. Vale ressaltar que em nota da defesa de Luiz Cláudio Lula da Silva, informa o seguinte, abre aspas, Na condição de advogada de Luiz Cláudio Lula da Silva, tomamos conhecimento das fantasiosas Declarações que teriam sido proferidas pela médica, atribuindo ao nosso cliente inverídicas e fantasiosas agressões, cujas mentiras são enquadráveis nos tipos dos delitos de calúnia, injúria e difamação, além de responder por reparação por danos morais, motivo pelos quais serão tomadas as medidas legais pertinentes. Diz a nota, né, de defesa do filho de do presidente. E você, o que pensa sobre isso? Deixe sua opinião aqui nos comentários. E vamos trazer agora as últimas informações a respeito do estado de saúde do cantor Anderson Leonardo, vocalista do grupo Molejo, que fez muito sucesso, né, por todo o Brasil com seus hits, que ficaram aí marcado na memória de muitos brasileiros. A gente sabe que o famoso, lamentavelmente, precisou mais uma vez dar entradas pressas no hospital. Por conta justamente de complicações de seu quadro de saúde, ele, né, foi diagnosticado ainda em 2022 com câncer na região inguinal. Todavia, por conta do seu agravamento de saúde, ele deu entrada no hospital inconsciente. E foi, né, um momento aí de altos e baixos em relação ao seu estado de saúde. Ainda na semana passada, a família do artista precisou ser chamada no hospital, do qual ele se encontra internado no Hospital Unimed da Barra da Tijuca, sono oeste do Rio de Janeiro, para receber, né, uma notícia difícil. Na ocasião, a equipe médica que vem cuidando do artista explicou o estado de saúde do cantor. Segundo informações publicadas pelo portal de notícias Correio Brasilense, novas informações acabam sendo divulgadas. Segundo informações obtidas, né, pelo portal de notícias, a parte cognitiva do cantor teria melhorado muito. E o artista, né, já vem conseguindo falar e se alimentar muito bem. E a família, nesse momento, tá aliviada quanto o seu estado de saúde, né, o seu estado clínico. E notícia, gente, que chega que envolve um dos mais queridos padres do Brasil. O padre Marcelo Rossi, sacerdote católico, cantor e escritor brasileiro, que teve uma trajetória marcada por sua atuação como religioso e sua presença nos meios de comunicação, se tornando conhecido por suas pregações, músicas e livros que alcançaram grande popularidade no Brasil. Ficando famoso principalmente por seu trabalho como sacerdote e sua presença na mídia, seja, né, através de programas de televisão, rádios ou seus diversos eventos religiosos que acabam atraindo uma multidão de fãs. Sua popularidade se estende também à sua carreira como cantor, lançando, né, diversos álbuns de música católica que conquistaram grande sucesso no país. Todavia, a gente sabe que ao longo de sua vida pública, padre Marcelo também, né, gente, acabou enfrentando desafios bastante complicados, incluindo até mesmo problemas de saúde, como uma depressão, que ele próprio admitiu e discutiu publicamente. E sua, né, gente, sinceridade ao abordar questões de saúde mental, contribuiu até mesmo para quebrar tabus e inspirar outras pessoas. Durante esse período conturbado, ele enfrentou também mudanças significativas em seu peso corporal. O religioso, famoso pelo sucesso, erguei as mãos. Para quem não sabe, também é graduado em educação física, mas acabou enfrentando, né, momentos difíceis, período em que ganhou considerável peso, chegando a pesar 128 quilos. E depois ficou próximo a estar anoréxico, perdendo 40 quilos, seguindo o regime peculiar, comendo alfaces, cebolas e hambúrgueres diariamente, como mencionado, né, em uma entrevista ao Fantástico em 2013. No entanto, a partir de 2021, Marcelo Rossi começou a chamar a atenção pelo corpo musculoso, ganhando destaque na internet e repercussão na mídia com sua nova aparência. Todavia, pessoal religioso, volta aí a ganhar as manchetes de portais de comunicação. Mas isso, gente, porque o padre precisou tomar uma forte decisão. Após um portal de notícias, um jornalista, né, ter alegado, que o padre Marcelo Rossi estaria morando em uma mansão avaliada em cerca de 18 milhões de reais. O religioso resolveu, gente, reagir e processar o autor do que chamou de uma informação falsa infundada. Ele acabou, né, pessoal, dizendo que isso seria uma fake news, e que a casa que ele residia não estaria avaliada em 18 milhões de reais, como disse, né, esse jornalista. A informação, inclusive, foi divulgada pela coluna de Mônica Bergamo, do portal Folha de São Paulo. Uma ação de pedido de explicações foi ajuizada no Fórum Criminal Central da Barra Funda em São Paulo. Embora a notícia tenha sido publicada em junho de 2022, ela só viralizou neste ano após o jornal O Globo fazer referência ao site, né, do jornalista. E aí, né, o padre, então, passou fortemente criticado nas redes sociais pela suposta mansão, respondendo alguns comentários afirmando, abre aspas, contra a fake news. Oração e a verdade libertam. Falou ele, né, gente, né, dizendo, né, afirmando que tudo isso seria uma fake news. E aí, gente, né, afirmando que tudo isso seria uma fake news. E aí, gente, né, afirmando que tudo isso seria uma fake news. E aí, gente, afirmando que tudo isso seria uma fake news. E aí, gente, afirmando que tudo isso seria uma fake news.